Aô meu amigo Douglas, beleza garoto? Diretamente aqui do Brasil pra você Hora da alimentação aqui na piscicultura urbana Logo logo você vai ter os seus tanques aí funcionando 100% É ou não é garoto? Vou mostrar pra você aqui a alimentação Essa sensação é boa demais rapaz Logo logo vai ser você, não tenha dúvida disso Beleza? Vamos ver como que a gente faz aqui Pra você acompanhar a gente aqui Douglas Beleza? Vamos lá, vamos fazer assim ó Vou pegar aqui um pouquinho de ração Vamos ver como que seria Olha que bacana cara Essa sampita, vamos ver Maravilha, maravilha, maravilha Show de bola, não é? Vamos lá mais uma vez aqui pra você Você que tá curtindo, que tá fazendo aí o nosso projeto Pra você Douglas Show, é ou não é? Logo logo vai ser você meu irmão Tá bom? Muito obrigado pela parceria Tá trabalhando aqui junto com a gente A gente só tem agradecimentos aí, tá bom? Tem muita gente participando Muita gente montando E você é mais um deles Tamo junto garoto Até a próxima E até a próxima!